Eu gosto quando ele fala, ele não falou. Que delícia, hein, Bebiano? Ó, Bebiano, quanto tempo que tem aí, Bebiano? Pra mim? Obrigado por falar. Boa tarde, tio Nico. Sou a Laurinha do São Raimundo. Vamos almoçar? Nosso Deus! Eu tô pronto. Vamos lá, Nath? É um almoço só. É tipo uma porção, ou outra. Aí você põe um arrozinho com tropeiro. Alô, tropeiro? É... Um abraço pra todos vocês. O BG é o meu melhor momento do dia. Ô, Laurinha. Ah, eu vou lá dar um abraço nela. Não quero nem saber. Toma meu abraço aqui, ô. Vai ser até... Olha que delícia, Bebiano. Bananinha fritinha. Bananinha madura. Que é a batatinha bem fritinha. Cortada fininha, né? Cortada fininha. Essa é boa, tradicional. Cheirinho verde. O que é isso? Você quer um tomate? É, tomate. Tomate. Bananinha. Quiquiabo, Gabigol. Tomate. Inguiça. Bebiano. Bebiano, ó. Eu tô mandando beijo pra quem ali. Olha lá. Hã? Isso é onde? Isso é onde? Ah, paul já... Isso é lá no... Isso é lá no... Ah, a Bruninha lá, ó. Ei, Nico. Boa tarde. Eu sou a Bruna do Tiradentes. Estou no trabalho ligadinho no seu programa. Manda um abraço pra minha mãe, Vanilda. Meu pai, Mariano. Minha irmã Manoeli, do bairro Vila Império. Eles não perdem um programa. Vocês são demais. Um abraço só pra essas pessoas aqui. Pra mais ninguém. Pra... Pra... Pra Micaele? Nicole? Não, você não. Viu, Bruna? Mandou um abraço? Esqueceu de mandar um abraço pro esposo. Eu amei isso. Manda essa foto pra mim aí. Próxima. Ah, é a última? Terminou bem demais. A esposa, Devanique, esqueceu de mandar um abraço pra ele. Ô, dó. Vem comigo aqui. Terminou.